O vídeo de hoje é mais um sobre tópicos básicos do Illustrator. Vamos falar sobre como alinhar objetos. Oi, gente, tudo bom? Sejam muito bem-vindos ao Vetorizaí, o canal onde você aprende Illustrator sem sofrer. Eu sou a Gabi Ferraz e, como vocês sabem, toda semana eu tô por aqui compartilhando muitas dicas de Illustrator e ilustração vetorial. Então, antes da gente começar, já deixa o seu like aqui nesse vídeo e se inscreve aqui no canal pra gente poder saber que a gente tá fazendo um bom trabalho. Ativa também o sininho das notificações que fica aqui embaixo pra você poder ser avisado sempre que tiver vídeo novo por aqui. O vídeo de hoje é, como eu falei no início, um sobre tópicos básicos do Illustrator. Mas esse é um tópico básico que pega muita gente, especialmente quem tá vindo do Corel, que é a maneira de alinhar objetos no Illustrator. Eu vou contar todos os mistérios pra vocês pra você parar de sofrer na hora que você tiver que alinhar alguma coisa. Fica comigo que vai valer a pena. Alinhar coisas no Illustrator pode não ser tão intuitivo, mas é bem simples. Depois que você entende o funcionamento da ferramenta de alinhar, que basicamente é um conjunto, na verdade, de ferramentas que estão aqui dentro desse painel, painel alinhar. Se ele não tiver aparecendo pra você, é só você vir aqui em cima, em janela, e mandar habilitar, tá vendo? Ou então com atalho Shift F7. Esse aqui é o painel alinhar na forma resumida dele. E pedir pra mostrar opções pra você poder ter essa última barrinha aqui. A gente vai chegar nela e ela é bem importante. Recomendo que isso aqui esteja sempre visível. Antes de você alinhar algum objeto no Illustrator, você tem que dizer qual é a tua referência, qual é o teu ponto de referência. Isso você define nesse cantinho inferior direito aqui. Quando eu abro isso daqui, eu tenho três opções, sendo que se eu não tiver ninguém selecionado, apenas duas vão estar habilitadas. Eu posso escolher alinhar a seleção ou alinhar a prancheta. Quando alinhar a seleção está habilitado, significa que quando eu tiver uma seleção de objetos, como essa aqui que eu acabei de fazer, de criar, tá vendo? Eu selecionei essa galera aqui. Conforme eu for escolhendo alguma dessas opções aqui, que estão representadas por esses ícones que são bem auto-explicativos, ele vai usar como referência os extremos da minha seleção. Se eu tô com isso aqui selecionado e eu peço pra alinhar a esquerda, ele vai jogar todo mundo aqui com o objeto que tá na extrema esquerda. Tá vendo? No caso, eu tô falando de alinhamento horizontal. Então, ele vai alinhar horizontalmente todo mundo pela esquerda, considerando o quadrado rosa, que é o objeto que tá no extremo esquerdo. Agora, se eu mando alinhar horizontal centralizado, ele vai jogar todo mundo pro meio, e aí ele vai mexer com todo mundo, porque não tem alguém que esteja exatamente no centro. Então, ele vai mexer com todos os objetos e vai centralizar todos eles. Da mesma maneira, eu acho que vocês já entenderam, mas o alinhamento horizontal à direita vai considerar o objeto que tá na extrema direita. No caso, o retângulo amarelo. Isso pro alinhamento horizontal. Pro vertical, funciona do mesmo jeito. Aqui o alinhamento superior, aqui o alinhamento centralizado, e aqui o alinhamento inferior. Uma outra maneira de você alinhar as coisas é considerar alinhar a prancheta. Então, se eu escolho essa opção, ele vai considerar a área da minha prancheta, os extremos da minha prancheta, como o ponto de referência pro alinhamento. Então, se eu venho aqui e faço isso aqui, ele vai colar todo mundo desse lado esquerdo, no centro e na direita. O terceiro modo de alinhar coisas é você definindo um objeto âncora, um objeto que é um ponto de referência, um objeto chave. Como que eu faço isso? Vamos supor que eu tenha essa seleção aqui, e eu quero alinhar todo mundo aqui por esse circulozinho verde que tá aqui. Basta eu clicar mais uma vez, ele já foi selecionado, tá vendo? Eu vim aqui e selecionei todo mundo. É só eu dar um clique em cima dele. Pronto. Eu transformei esse objeto no objeto chave, tanto que ele fica com esse contorno bem grosso, tá vendo? E aqui no canto, o ícone mudou pra uma chavezinha, indicando que eu tô trabalhando com o modo de alinhamento de objeto chave. E aí, quando eu faço isso e escolho, por exemplo, alinhamento horizontal à esquerda, todos os objetos se mexem, menos o circulozinho verde, porque ele é o objeto chave. Clicando nele, eu tô dizendo pro Illustrator pra ficar com ele paradinho e todo mundo se ajustar à posição dele. E desse jeito vai funcionar também pros demais alinhamentos. No caso do alinhamento vertical, é a mesma coisa. Agora vamos falar do segundo grupo aqui, que é o grupo de distribuição dos objetos. Quando eu seleciono toda essa galera aqui, e eu quero distribuir verticalmente, eu tenho algumas opções. Então, se eu seleciono esse primeiro ícone, ele vai alinhar todo mundo, considerando o topo. Lembrando que eu tô com alinhar a prancheta selecionado. Se eu venho aqui e mando alinhar a seleção, ele vai distribuir os objetos verticalmente, considerando uma distância igual, tomando como referência o topo de cada objeto. Mesma coisa pras outras opções. Horizontalmente, a gente também tem um funcionamento semelhante. Então, aqui ele vai distribuir todo mundo, considerando a distância pelo lado esquerdo, centralizado e à direita. Aqui não muda muita coisa entre uma opção e outra. Passando pro último grupo aqui, é o grupo onde você pode definir distâncias específicas pra poder distribuir os seus objetos, né? Pra poder organizar o teu espaçamento. Então, se eu tenho essa linha de círculos, eu preciso definir um objeto-chave. Ele só vai habilitar essa caixinha aqui pra eu poder definir um espaçamento certinho. Se eu definir um objeto-chave, então quando eu seleciono aqui apenas, ele mantém isso aqui desabilitado. Então, eu defini um objeto-chave. Vou vir aqui e vou definir um espaçamento de 15 pixels. E aí eu mando que os objetos se distribuam horizontalmente. Ele vai fazer exatamente o que eu pedi. Ele vai manter o objeto-chave parado e vai distribuir os objetos com uma distância de 15 pixels. Só pra demonstrar mais uma opção, selecionei outro objeto-chave, vim aqui e coloquei uma distância de 50 pixels. E dou Enter. Ele vai distribuir todo mundo, mantendo o objeto-chave parado com a distância que eu especifiquei. Lembrando que essa distância também pode ser zero, se você quiser que todo mundo fique coladinho. Então, é só você vir aqui e mandar distribuir. Vai funcionar do mesmo jeito se você tiver objetos na vertical. Uma coluna de objetos aqui. E aí você vai definir os parâmetros da mesma maneira como a gente fez aqui com a distribuição horizontal. Como uma última observação, uma coisa que faz muita falta é você ter atalhos de teclado nativos, como a gente tem no Corel, onde ao apertar uma tecla você define se você quer alinhar pelo topo, pela esquerda ou pela base. O Illustrator não tem isso. Nunca teve. E não sei se a Adobe vai ouvir as nossas preces e colocar isso numa próxima versão. Mas a gente pode driblar isso criando ações que façam esse serviço pra gente. E a gente vai fazer isso agora. A ação, basicamente, é um conjunto de procedimentos que você ativa com um determinado atalho de teclado pra você poder economizar cliques e muito tempo. Então, pra criar uma ação, você primeiro tem que abrir o painel de ações. Se ele não estiver aberto, você já sabe, é só vir aqui em janela e mandar habilitar. Vira aqui embaixo e mandar criar nova ação. E aí o nome dessa ação que a gente vai fazer vai ser alinhar à esquerda. Vou definir uma tecla de função, que no meu caso aqui vai ser o F2 acompanhado do Ctrl. Você pode também definir uma corzinha pra ela, só pra te facilitar, identificar aqui dentro do painel. E você manda gravar. Daqui pra frente, tudo que você fizer vai ser gravado aqui dentro da ação, bem similar ao procedimento de gravar ações no Photoshop. Quem trabalha com Photoshop vai ter facilidade de fazer isso. Eu vou selecionar todo mundo aqui e vou alinhar à esquerda. E pronto, tá vendo? Ele já gravou aqui dentro alinhamento, alinhamento horizontal à esquerda. E pronto, eu vou mandar parar porque é só isso que eu quero que ele faça. E aí agora, toda vez que eu tiver um conjunto de objetos e seja alinhando a seleção ou alinhando a um objeto-chave, como eu acabei de definir aqui, se eu venho no meu atalho e aperto o Ctrl F2, ele alinha à esquerda usando esse atalho. Esse é um jeito de você poder driblar a falta de uma tecla de atalho e poupar muito tempo na vida. E aí, o que vocês acharam? Galera, essa foi a dica de hoje. Se você gostaria de ver mais vídeos sobre tópicos básicos, sobre funções essenciais de Illustrator, deixa um comentário aqui pra mim. Se você quiser mandar alguma sugestão também, alguma dúvida sobre um outro tema, você também pode deixar um comentário ou você pode participar da nossa lista de transmissão. A lista é um canal que a gente tem pelo WhatsApp, por onde você pode mandar as suas mensagens, as suas dúvidas. Então, o nosso número tá aparecendo aqui na tela agora e as instruções pra você participar estão aqui na descrição do vídeo. Eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!